Um celular para o rei? Ah, eita pessoal, bom dia! Saí de casa bem cedinho, ó. Vou chegando onze e meia com esse bezerro. Hoje é vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e quatro. Quinta-feira. O menino foi no cavalo, pegou ele dentro do mato, ligou para mim e eu vim buscar. Mas Paulo, velho, meu sobrinho. E vamos chegando com ele para a fazenda. Esse bezerro é um dos meus que estava no mato mais vaca. Outro sai vaca para casa e ele ficou. Só agora que eu estou retornando ele por meus domínios. Vou botar os uns dos outros. E assim é a lida para o véio. Do homem do campo. Puxa um bezerro para ali, puxa um bezerro para lá, traz uma vaca, uma cabra, uma galinha. E o cabra morre. Não leva nada na vida. Mas fica só as boas lembranças na terra. Né, Paulo, velho? Paulo, velho, você tem gado e nem quer. Antigamente, Paulo, velho, um bezerro desse, sabe quanto era? Mil e quinhentos. Hoje, na época que nós estamos, você for vender por quinhentos, ninguém quer. Tu entendeu? Gado. Acabou-se o preço. O ano passado eu comprei um bezerrinho mais pequeno do que esse, por mil e duzentos. hoje, se eu for vender ele depois de um ano, ele não vale seiscentos. E assim é a luta do nordestino brasileiro. Pésão de joar. Espé de joar, Paulo, velho. Eu era criança, só que eu conheço ele. Tem 40 anos que eu conheço ele. E diz que aqui, Paulo, é de noite, aparece malassombos, né? Nesse juazeiro. Essa porra tem nada. Os malassombos daqui é nóis. O bicho é um carrapato danado. Eu vou em médio e cá, de romeco, e vou soltar ali no cercado mais vaca a mãe dele e pedir a Deus que me dê sorte para eu atravessar, Paulo, velho. Porque o negócio não está fácil, não. Mas, Paulo, velho, eu pensei de nós não trazer esse garrote. de dentro do mato tangente. Tanto trabalho que ele deu. Mas você viu que depois que ele bateu na estrada e ele ajudou nós? Ele colaborou com nós, não foi? Eu jurava que ele não vinha, não. Já, Paulo, velho. E nós vamos chegando, em nome de Jesus. Será, Paulo, velho? Ele está com faro nela. Esse gado é mestiçado de veloro. Esse gado veloro, ele tem um sanguinho, ele é meio saçaricado. Mas o resto, a gente vai correndo atrás. Pois é, gente. Esse é o pequeno conteúdo do dia do canal de Benedito Silva e do jeito baixo. Me siga, gente, lá no Kawai, Bené Silva. Siga Igor no Instagram, gente. Igor Matheus. Igor tem um Instagram, siga ele lá. Igor Matheus. Lá no Instagram. Igor falou para mim que está com 500 e alguma coisa. Seguidor e curtida. Entre lá no site do Instagram do Igor e acesse lá para ajudar o Igor em qualquer coisa. Num like, numa curtida, já ajuda. Valdeir, meu amigo. Boa tarde já, bem dizer. Um abraço para você aí na Campina Seguro. Entra aí, Paulo Rei. Lá em Campina Grande, 46 anos de experiência de celular avião. 99711630. Falar com o Valdeir Moraes. Tem nossa amiga Adonis Pneuforto lá de Mossoró no Rio Grande do Norte. Oficina Vulcanizadora. Tem nosso amigo de Assis lá em Antônio Martins no Rio Grande do Norte. O melhor açougue da região. Pedro Teixeira, Fortaleza, Ceará, Mercadinho do Trio. E João Cavalcante de Serra Redonda mais mora em São Paulo. Rogério Anemir Empato, Justo, Danta e Ivanês Danta em Curras Novas no Rio Grande do Norte. Paulo Rei, você tem algum alô para mandar para algum amigo seu, algum seguidor, algum colega, algum parente? se sinta à vontade Paulo Rei. Manda um abraço para o meu filho. Mas Paulo Rei, manda um abraço meu filho. Manda um abraço. Meu amigo, manda um abraço meu amigo. Ô minha nossa senhora. E eu vou abrir aqui para a gente botar esse garrote. Aqui, que esse secado aqui da puteira que eu abri é o que eu aluguei. Vou botar ele bem para lá. Puxa, Paulo Rei. Eu vou tangir. Puxa. Rapaz, vai. Bora. Puxa, Paulo. Vai dar certo. Se Deus quiser. Vai puxando. O bicho é brabo. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dando certo. Já estamos já dentro dos nossos domínios. Vai, rapaz. Bora. Tua mãe está logo aí. Vai, rapaz. Ela tem marca com velório. Ela tem marca com velório. Não tem, Paulo Rei? Bora. Vai, rapaz. Vai. A sua raça velório é brabo. Vai. Isso, Paulo Rei. Pois é, gente. Vou encerrar o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Deus abençoe a todos. Muita paz e muita luz. Fui embora. T давa. T causa da tristeza. Obrigado.